E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um dia aqui na minha esteira, dia de exercício. Hoje o décimo dia, dez dias aí sem parar, sem fazer nenhum dia e é isso. Vamos para mais um exercício aqui, uma hora de caminhada, depois abdominal e ao final eu dou para vocês o feedback. Desses dez dias o que eu posso dizer é o que foi que melhorou e o que é que eu estou sentindo. Melhorou, eu sinto que a minha resistência está melhor, estou me sentindo um pouco cansado. Como eu falei, estou voltando à minha rotina de trabalho, só estou conseguindo, como vocês podem ver, fazer exercício à noite. Hoje é dia 2 de fevereiro, são 9h40 aqui da noite. Então assim, depois de um dia de trabalho realmente é cansativo, mas estou me sentindo bem. Estou feliz por não ter falhado nenhum dia e quero continuar assim. A minha meta, como eu falei ontem, é conseguir não falhar nenhum dia até o fim do ano. Se falhar vai ser por um motivo justo, não vai ser por qualquer coisa. E é isso aí, fique torcendo por mim, daqui a pouco dou um feedback aí, mas é assim. E aí galera, finalizando aqui mais uma caminhada à noite. Como eu falei antes, estou ficando cansado, mas é aquele cansaço que te deixa feliz. Algumas coisas boas que eu já percebi, meu sono melhorou bastante. Antes de começar a me exercitar novamente, não estava dormindo bem, acordava algumas vezes à noite, agora não. Estou conseguindo tirar a noite toda de sono. O sono melhorou bastante. A questão de roncar também diminuiu bastante. Minha esposa agradece, né? Então é isso. Eu acho que daqui pra frente, só coisa boa. Beleza? Valeu aí pelos pensamentos positivos e até amanhã. E aí E aí